O documento já foi apresentado pelo relator, senador Eduardo Braga. O parlamentar afirmou que deu parecer positivo quanto à indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Afirmou ainda que o parecer foi técnico e teve como base o currículo do candidato. Braga justificou o fato de o presidente Jair Bolsonaro não ter indicado um procurador da lista tríplice. Processo que atende ao clamor dos procuradores da República de indicar aquele que acreditam ser o mais preparado para gerir a instituição. Essa foi uma tradição adotada pelos últimos presidentes. Criou-se a partir de um certo ponto no Brasil a tradição de usar a lista tríplice como referência para a nomeação. Mas o presidente da República é que tem, por delegação do povo brasileiro nas urnas, a competência para poder indicar o Procurador-Geral da República. Para ocupar o cargo, o nome de Augusto Aras precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. O candidato passará por uma sabatina no próximo dia 25.